Diz aí pessoal, final do ano, o que você espera adquirir? Tem gente aí que busca adquirir uma caixa de som, outros uma TV de LCD, outros uma geladeira, um fogão, um jogo de sofá, um hacker. Bom, vocês podem pensar mil coisas, porque tem gente também que procura aí valor, dinheiro em Pix, né? Produtos por lá, várias outras coisas, um kit churrasco no final do ano, tem gente que tem essa ambição. Bom, o que eu quero apresentar para vocês? O grupo Ação Entre Amigos oficial, estamos em outubro de 2023 e já iniciamos algumas ações, algumas rifas aí, tá? Tem premiações como máquina de cortar cabelo, ventilador de teto, videogame, cooler de 25 litros com 34 latinhas de Heineken, kit churrasco, dia da beleza, produtos por lá, eletroeletrônicos, tá? Peças para carro, motos, acessórios e muito mais. Fora isso, premiação em Pix, tá? Nosso grupo é diferenciado, nosso grupo é muito correto e sua chance está aí. É muito fácil participar. Logo abaixo desse vídeo você encontra o texto da descrição. Nele contém os links de direcionamento para o grupo de Facebook, Instagram e WhatsApp. Não perca a oportunidade. Compartilhe, quem compartilhe também tem a chance de ganhar. Mais ainda, né? Aumenta as suas chances, porque você também recebe premiações por ter indicado as pessoas que virem a ganhar. E você também que geralmente gosta aí de comprar uma fezinha maior, o maior número possível de números. O que é que acontece? Você também ganha nesse sentido. A gente costuma dizer em todos os vídeos aí que a gente triplica as chances como 3, 6, 9 vezes. Então participe. Quem sabe aí no final do ano aí, ou até mesmo de outubro a dezembro, eu estou indo na sua casa de entregar uma geladeira, um fogão, uma TV, uma caixa amplificada, um kit churrasco, uma premiação em Pix, o que seja. Eu quero trazer alegria para o seu lar. Quero ser abençoado e assim juntos abençoamos os outros, tá? As premiações que não precisarem de ser entregues por transportadora, correio, o que seja, né? Que não precisam ser enviadas. Por exemplo, houve premiação em Belo Horizonte. Então a gente sempre resguarda um valor para fazer entrega quando é para fora. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Segipte. Então quando a venda, a premiação não é para fora, é para Belo Horizonte, vai sobrar o valor do frete. O valor do frete a gente vai fazer doação, tá? A gente vai estar ajudando outras pessoas. Então galera, vocês me abençoam, eu abençoo vocês e juntos a gente abençoa outros. Participe aí do grupo Ação Entre Amigos. Aguardo vocês lá.